Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Lá vem a dúvida que não quer acabar. Eu não tenho conversado com um rapaz. Ele falou, eu não gosto de estudar, Adolfo. Eu não gosto de estudar. E eu falei, rapaz, eu também não, bicho. Olá, Adolfo, mas como assim? Ah, mano, eu prefiro... Vou ser sincero pra você que acompanha o meu canal, que acompanha o meu trabalho. Eu preferia muito mais estar assistindo X-Men, jogando videogame, assistindo Yu Yu Rock Show, assistindo, acompanhando algum desenho. Cara, pra mim seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil, sabe? Eu não gosto de estudar, cara. Eu nunca fui um bom aluno. Assim, não vou dizer que eu fui um aluno que deu trabalho na escola. Fui expulso no terceiro colegial da escola que eu frequentava, porque eu joguei o garoto na lata de lixo e tal. Mas eu sempre fui um cara muito, vamos dizer assim, preguiçoso, cara. O meu primeiro livro completo que eu fui ler foi aos 20 anos de idade. Foi aos 20 anos de idade. Então, imagina, eu era um cara muito preguiçoso mesmo, cara. Muito preguiçoso mesmo. Então, imagina, eu sou um cara que não gosta de estudar. Eu tenho facilidade pra aprender alguns detalhes históricos, pegar algumas coisas, né? Não tão gramatical, mas histórico. Porém, eu sempre fui muito preguiçoso. E... E aí você pode pensar, nossa, o Adolfo gosta de estudar, caralho, o tanto de livro que ele tem, pá, pá, pá. Não, gente. É que... Quando eu completei meus 20 anos de idade, eu já era casado. Então, imagina, eu já era casado. Um homem casado, um jovem casado. Homem eu tô virando agora. Homem eu tô virando agora. Agora que eu tô... Tipo assim... Agora eu tô tendo que fazer barba duas vezes por semana. Então, agora que eu tô virando. Mas quando eu tinha meus 20 anos de idade, eu peguei um joguinho chamado Final Fantasy V pra jogar, sabe? Aqui no computador. Nesse computadorzinho aqui, ó. Nesse computadorzinho aqui, ó. Esse computadorzinho aqui. Esse computadorzinho aqui é guerreiro. Tá comigo há muitos anos. E... Eu fui lá, comprou um controlezinho, paguei 50 reais na época, que era um dia de trabalho meu. Conectei dele, instalei, pedi pra um outro amigo instalar. Pra mim, os jogos do Super NES, do Play 1. Que eu não gosto muito dos jogos do Play 2. Eu nunca gostei. Gostava do Gauntlet, né? Mas os jogos do Play 1 e do Super NES me chamam a atenção, cara. Final Fantasy, Super Mario, Sonic, que é do Mega Drive, eu sou dessa época, né? E... Esses RPG, essa legenda, eu sempre gostei muito, cara. O cara, Final Fantasy IV, eu tive que... Eu joguei ele, cara. Eu joguei ele no computador, dá pra acelerar. Espera um pouquinho. Eu joguei. Eu nem avancei 10% do jogo. Eu fiz o personagem principal, que é o Cecil. Eu fiz ele avançar até o level 99, cara. Tipo assim... Ali, cara. Uma parte que não ganha muita experiência, mas eu acelerava pra fazer batalha pro cara chegar no level 99. E zerei o jogo com esse personagem que era no level 99. É claro que depois que... De uma parte, você perde o personagem. Então imagina. Eu, cara, sou um cara que gosta de jogar videogame. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi uma vez em qual eu jogava... Estava jogando Final Fantasy V. Eu fui lá, jogava... Jogava lá umas duas horas por dia, cara. Então imagina. Trabalhava, vinha e jogava duas horas por dia. E no dado momento do... Do jogo, eu perdi... Aquele dia. Aquelas duas horas de jogo que eu perdi. Assim, às vezes dava problema pra salvar. Dava problema pra salvar. E eu salvava, mas eu perdi a salvação do jogo, né. Duas horas. Aí eu olhei, parei, pensei... Falei, duas horas, cara. Eu perdi duas horas de jogo, mano. E... Sabe? Perdi duas horas de jogo, velho. Eu tinha levado lá dois elevos no tal personagem, não sei o quê, e pá. Isso me fez pensar, vai, peraí, quantas horas eu já dediquei esse jogo aqui? Ah, fui lá, fiz as contas. Dediquei 24 horas desse jogo. 24 horas da minha vida. Isso, já era adventista e tal. Já era da igreja, mano. E eu parei e pensei... Mas Deus vai me cobrar a cada segundo. Perdido. E a partir daquele dia, eu apaguei, apaguei os programas de jogos que eu tinha no meu computador, do Super NES, do Mega Drive, do Play One. Fui lá, apaguei, peguei o controle, levei pra um amigo meu, dei pra um amigo meu. Imagina, deu um dia de trabalho meu pra este amigo. Nem sei se até hoje ele joga, já fazia alguns anos. E a partir daquele momento, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida, cara. Eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. E aí, eu tinha comprado um CD de um amigo, um CD que tinha livros teológicos. Na época, eu não sabia que dava pra baixar da internet, mas tinha. Fui lá, procurei, achei um livro que me chamou a atenção, História do Texto Bíblico. Leia e Explicação de Textos Difíceis. Na verdade, foi o primeiro, eu leia e explicação do texto difícil. E eu li esse livro, li o primeiro, o capítulo, o segundo, e falei, nossa, mano, nossa, eu tenho que estudar grego. E aí, fui na casa desse meu amigo, ele já foi lá, ele já foi lá e comprou um, 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 ele já comprou um interlinear, né, já comprou um interlinear. E, desde então, um interlinear grego, que é o do Waldir Carvalho, um daquele lá na ponta, eu fui no dia seguinte, depois, e comprei o azul do Wilson Schoss. Imagina, cara, nem sabia por onde começar. E fui, ó, e fui estudando, e fui estudando. E hoje eu estou aqui. Hoje eu tenho alguns livros, tenho amigos, né, você que acompanha esse canal, você que, que, cara, vocês que acompanham o meu canal desde o início, sabe, né, então, vocês são meus irmãos, meus amigos, acompanham, fazem perguntas, me ajudam a crescer, né, e é isso. Mas, vocês não têm noção, o esforço que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer, para pegar um livro, e ler, porque eu tenho dificuldade de ler um livro de capa a capa. Tem vezes que eu consigo ler um livro em dois dias, pá, começo a ler o livro hoje, termino o livro amanhã, acabou. Tem livro que eu começo a ler ele, hoje eu leio, eu leio a metade dele hoje, amanhã, depois de amanhã, passam um mês, dois meses, eu não li mais nada desse livro, né, então, eu sou muito desorganizado nos meus estudos, só que, nos últimos seis anos, eu tenho estudado metodicamente o grego, tenho ganhado prazer em estudar o grego, estudar, aprendido a ler outras literaturas. Então, assim, não é sem esforço, não é sem esforço, né, como eu disse, eu era um cara muito preguiçoso, e parei para pensar, eu falei, até o cara perguntou, você gosta de Naruto? Ah, um pouco, eu assisti umas quatro vezes cada episódio do Naruto pequeno, né, que são 220 episódios, e, pelo menos umas duas vezes cada episódio do Naruto grande, do Naruto Shippuden. O cara falou, rapaz, eu achei que você gostava. É, é isso aí, gente. E, hoje eu não assisto mais, eu não acompanho mais, me desliguei totalmente, e me dediquei aos estudos, e encontrei aquela satisfação de poder estar ajudando algumas pessoas, pessoas que eu jamais conheceria, se eu não compartilhasse os conhecimentos, um pouco do conhecimento que eu tenho, e essas pessoas não compartilhassem o conhecimento que elas têm comigo, porque a vida é assim, um compartilhando o conhecimento com o outro. E hoje, hoje, eu me digo, eu sou uma pessoa satisfeita, sabe, trabalho na construção civil, cavo buraco, centro lajota, às vezes chego com umas, com umas canseiras nas costas, às vezes eu tomo sol, chego suado, chego sujo de massa nos braços, apesar que eu aprendi que tem que usar manga longa pra quando vai fazer laje, alguma coisa assim, e, depois de alguns anos de aula, a gente aprende. E eu sou um homem realizado, eu me sinto realizado, hoje, hoje, o Adolfo é realizado, tem as nossas dificuldades financeiras e por aí vai, mas, eu me sinto um homem realizado, os estudos me fizeram, me fazem eu me sentir realizado, quando alguém me pergunta alguma coisa, eu vou lá, respondo, o cara fala, muito obrigado, Adolfo, tamo junto, eu me sinto realizado em ajudar, sabe, eu me sinto realizado, coisas que eu não encontrava nos jogos de videogame, nos desenhos, os desenhos me ensinavam algumas coisas importantes, algumas lições importantes, algumas gírias importantes, viradas no giraia, né, e por aí vai, porém, a minha realização, vem como um estudo, e principalmente, o estudo da palavra de Deus, para a edificação da igreja dele, entende, então, essa realização que eu não tinha nos jogos, esse preenchimento que eu não tinha nos jogos, nos desenhos, até nos filmes, eu encontro ela, nos estudos, e em Jesus Cristo, porque, é por ele, que eu faço o que eu faço, é por ele, que eu estudo, que eu estudo, é por ele, que eu estou aqui, compartilhando o pouco que eu sei, sabe, então, assim, aí alguém vai falar, ah, mas você serve para o Jesus Cristo, por que você cobra? uma vez, eu fiquei muito indignado, muito indignado, porque, eu tenho poucos livros, e, tinha gente que tinha muito mais livro que eu, e vinha perguntar as coisas para mim, e eu falei, mano, você tem mais livro que eu, cara, você estudou mais que eu, não, não tem escolha que você tem, então, então, eu me lembro daquele texto, na Bíblia, que fala assim, o obreiro é digno do seu salário, então, assim, eu passo horas estudando, vocês não tem noção, os sacrifícios que eu fiz, para comprar livros, para comprar alguns livros, alguns dicionários, né, gramáticas, e livros, vocês não tem noção, o quanto custa para mim isso, eu falei, não, cara, eu vou ter que, eu vou ter que, pelo menos, cobrar uma taxa pequena, e na hora que eu comecei a cobrar, a pessoa começou a correr, boa parte, os que vinham me perguntar coisas, começaram a correr, eu falei, não, você tem que estudar grego, vamos estudar grego, eu cobro tanto, o cara já, não, agora eu não posso, o cara tinha muito mais livro que eu, gastou 30, 40 vezes mais em livro, do que eu, mas pagar um professor, ele não pode, então, isso me indignou um pouco, tá, então, eu tenho aqui, compartilho os vídeos, muito conhecimento que eu tenho, eu compartilho mesmo, sem medo de ser feliz, mas, eu encontrei, através de cobrar um pouco, para dar suporte, porque, cara, eu já gastei dinheiro com câmera, eu já gastei dinheiro com, eu gasto dinheiro com livros, eu gasto dinheiro para manter essa internet funcionando, né, e, e por aí vai, então, são coisas que se eu não gravasse vídeos, eu não precisava estar gastando, não precisava estar gastando, né, mas como eu, como eu invisto nos vídeos, né, eu invisto nos materiais, para estar apresentando, então, eu acabo cobrando a aula de grego, para não, porque, isso me dedica tempo, isso me vai tempo, eu não fico com a minha esposa, no período que eu respondo alguma dúvida no WhatsApp, no período em que eu estou gravando esse vídeo, no período que eu estou estudando para gravar esse vídeo, eu não estou com a minha esposa, eu estou aqui, praticamente com você que assiste esse vídeo, então, eu acho que, pelo menos nesse aspecto, eu sou digno de algumas moedas, para que eu possa avançar mais nos meus estudos, porque, eu preciso avançar mais, eu preciso, fazer com que o material ande, mas, voltando, voltando, a satisfação que eu tenho, mesmo uma pessoa, mais humilde, ou erudito, que chega para conversar comigo, cara, eu sinto prazer em conversar, e, passar o conhecimento que eu tenho, né, e eu me sinto satisfeito, cara, eu tenho conhecido muita gente fera, tenho aprendido muita coisa com muita gente fera, salve, salve, regregóio, salve, salve, colossos, né, e eu tenho me encontrado, eu me encontrei nos estudos, porque, de fato, eu sou um cara que não tenho herança de ninguém, minha irmã, minha mãe não vai deixar herança para mim, meu pai não vai deixar herança para mim, né, eu não vou ter herança, tudo que, tudo que a gente tem, a gente construiu do zero, você, eu acredito que você, que é com mais vídeo, também é a mesma situação, então, nós construímos do zero, tudo que eu tenho, eu construí do zero, cada instante que tem aqui, ou eu ganhei, uma, essa daqui eu ganhei, essa daqui eu comprei, as outras duas eu comprei, paguei dezão, nas outras duas lá, foi um achado, o cara estava desmanchando lá, cada livro aqui, a maior parte deles, 97% deles, foram comprados, foram comprados, cinco ou seis livros, foram ganhados, então, assim, a gente, a gente, tem que construir tudo, a gente tem que batalhar para construir tudo, nada é fácil nessa vida, então, assim, eu, eu não estou reclamando, não estou reclamando, mas, a gente tem que lutar, e eu acho que a gente é digno, de um salário, ok, pelo menos, no aspecto da, no aspecto teológico, aqui, que eu passo, e é isso, gente, então, assim, eu me encontrei, porque, lembra o que eu ia falar, porque, eu vi no conhecimento, a única ferramenta que eu tenho, para mudar a minha situação, para mudar a minha situação, o estudo, o estudo, é a única ferramenta que eu tenho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho família, não digo assim, família próxima de mim, eu não tenho, então, a única ferramenta, a única coisa que eu posso me agarrar, que eu sei, são os estudos, não tenho uma mentalidade, de empresário, se um dia Deus permitir, que eu abra uma empresa, de qualquer coisa, beleza, mas, a minha mentalidade ainda, eu tenho a mentalidade, de funcionário, alguém que trabalha, para alguém que vive, de um salário, eu vendo a minha força de trabalho, e por aí vai, eu tenho essa, a única coisa que eu tenho, é a habilidade de trabalhar, como pedreiro também, a única coisa que eu sei fazer na vida, nem adianta eu tentar fazer outra coisa, porque, ou às vezes ganha um pouco menos, né, então não dá, não dá para mim sustentar a minha casa, com menos dinheiro, e, e é assim, é o que eu sei fazer, e eu vejo nos estudos, na área, não vou dizer na área, nos estudos, a oportunidade que eu não tenho, como na construção, eu vejo nos estudos, a única ferramenta, a qual, eu realmente posso me agarrar, não sou intelectual, não sou especialista no grego, não sou especialista no novo testamento, não sou especialista em crítica textual, não sou, eu sou um leigo, eu sou um leigo endereçado nesse aspecto, nesse assunto, eu tenho muita coisa para aprender ainda, né, mas, é nisso, que eu me agarrar, sabe, é claro, Jesus é tudo na nossa vida, né, mas eu estou falando aqui no aspecto profissional, no aspecto de pessoa, e, e essas áreas de estudo têm me ajudado, essas áreas de estudo têm fortalecido a minha fé, no novo testamento, têm fortalecido a minha fé em Jesus Cristo, porque, quanto mais eu estudo, mais eu percebo, que Jesus foi verdadeiro, então, eu gostaria de finalizar esse vídeo, sabe, tente se encontrar, talvez você não se encontre nos estudos, mas, procure alguma coisa para se encontrar, primeiramente Jesus Cristo, depois a Bíblia, e, depois você tenta se encontrar, eu me encontrei, claro, me encontrei mesmo, em Jesus Cristo, me encontrei, profundamente, descobri qual que é, o meu cantinho na sociedade, a minha contribuição na sociedade, nos estudos, agradeço a você que acompanha este vídeo, acompanhe este canal, fique com Deus, Deus abençoe seus estudos, e até o próximo vídeo.